A solenidade de posse e transferência do cargo para o agora de fato governador do Maranhão, Carlos Brandão, foi acompanhada também por muitos prefeitos. Entre eles, Almicá Rocha, prefeito de Barreirinhas, Calver Filho, de Rosário, e Wallace Azevedo, de Icatu. O prefeito de Barreirinhas, Almicá Rocha, destacou sua amizade com Flávio Dino e Carlos Brandão e ressaltou a boa relação com ambos. Ele também falou de várias obras realizadas em Barreirinhas pelo governo. Pois é, nós estamos aqui para prestigiar essa transmissão de posse devido a nossa amizade tanto com o ex-governador Flávio Dino como com o governador Carlos Brandão, que está assumindo agora, né, para agraciar aí com o seu empenho, o seu trabalho, a continuidade desse governo que foi tão importante para o povo do Maranhão. Agora, prefeito, que tipo de avaliação o senhor pode fazer da relação entre os executivos estadual e municipal durante a gestão Flávio Dino no governo do estado? Foi o melhor governo, a melhor gestão estadual para o nosso município. Barreirinhas foi muito prestigiado durante esse governo Flávio Dino. Trouxemos grandes investimentos, muitas obras e ações importantes em todas as áreas, na infraestrutura, na saúde, na educação, no turismo. Em todos os pontos nós estamos satisfeitos. O povo já agradeceu ao governador Flávio quando esteve lá recentemente para inaugurar o restaurante popular e deu lá a demonstração de carinho, de apreço pelo seu mandato. As escolas dignas que ele ajudou a implantar, as reformas das escolas de ensino médio que ele ajudou a melhorar a barreirinha, as estradas novas, a conclusão do aeroporto e outras obras de saneamento asfáltico que foi feito nas vias públicas e muitos outros empreendimentos, inclusive o porto, a ponte que está sendo construída, que vai a travessia do Rio Preguiça para os lençóis maranhenses e um grande parque que foi criado também, o parque, duas praças importantes que ele revitalizou e tudo mais. Todas as obras lá foram importantes para o nosso desenvolvimento. E vamos manter, nós somos amigos também do Brandão, já estivemos com ele aqui no Palácio, ele como vice-governador e estamos cada vez mais alinhados com a nova política do novo governador, do sucessor do governador Flávio Dino. Para o prefeito de Catu, o Alassi Azevedo, o sentimento do povo do município é só gratidão a Flávio Dino e Carlos Brandão. Para nós e catuenses foi motivo de gratidão, o nosso governador Flávio Dino sempre nos acolheu, quando nós tivemos as nossas visitas sempre, fez o melhor para o nosso povo. E a última semana nós inauguramos o centésimo restaurante popular, a nossa querida cidade de Catu, que temos 407 anos. Nós tivemos asfalto, tivemos recuperação do nosso hospital, o CAPES, a Areinha, que está sendo já já, vai ser inaugurada. São várias obras, benefícios para quem mais precisa. O governador Flávio Dino teve um olhar. Eu também aguardo que o nosso vice-governador, como governador, faça e traga o melhor para Catu. Já Calver Filho, prefeito de Rosário, falou da sua expectativa muito positiva em manter a boa relação que já vem sendo mantida com a população do seu município e também os benefícios recebidos pelo agora governador Carlos Brandão. Olá gente, louvado seja Deus. Sem dúvidas, nós iremos dar continuidade com a parceria que até então tínhamos com o ex-governador Flávio Dino, que abriu mão do governo para concorrer a um cargo no Senado e vamos estar juntos com ele também, mesmo porque foi um governador que trabalhou muito pelo Estado do Maranhão e, sem dúvida, o governador agora Carlos Brandão é um governador municipalista. Nós temos um bom relacionamento e ele vai ampliar essas ações que já existem do governo do Estado, na cidade de Rosário e todo o Maranhão. Então, é realmente um momento de muita emoção, de muita alegria, onde nós estamos aí muito empolgados com essa parceria, aumenta essa parceria e, sem dúvida nenhuma, quem vai ganhar o povo do Estado do Maranhão. Olha, nós temos aí como um dos mais importantes projetos, que é o Mais Educação, as escolas dignas que foram implantadas na cidade de Rosário e muitos outros municípios do Estado do Maranhão, que vai ficar um legado muito importante, que eu acredito muito que a educação é o viés que transforma a vida, que transforma pessoas e nós vamos dar continuidade, vamos estar buscando muito mais recursos. E, sem dúvida, tem muitos outros legados importantes que o governador Flavinho deixou, como o Restaurante Popular, é o Estado que mais tem restaurante popular em todo o país, e isso realmente é um momento de pandemia, um momento onde o povo estava muito vulnerável, passando nessa cidade e, sem dúvidas, é algo muito importante e bonito para o Estado do Maranhão. De São Luís, Edivaldo Oliveira.